A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira, 29 de junho, a Mostra Cinema e Meio Ambiente – Narrativas Sustentáveis. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Marquito do PSOL, presidente do colegiado. Foram exibidos três filmes de curta-metragem, entre eles, de Meio Ambiente a Chuquisaca, a descoberta do Império Inca, que tem roteiro e direção de Carolina Borges de Andrade. O filme narra a aventura do navegador espanhol Aleixo Garcia em 1516 pela região de Meio Ambiente, atual ilha de Santa Catarina. Após um naufrágio, Aleixo teria convencido indígenas a caminhar 3 mil quilômetros até o território Inca, na Cordilheira dos Andes. O curta foi baseado na pesquisa da jornalista Rosana Bond. Ela explicou que a equipe percorreu o mesmo caminho de Aleixo Garcia. Eles percorreram os 3 mil quilômetros, aproximadamente, que o Aleixo Garcia fez com os guaranis aqui da ilha, e do Macembu e do Morro dos Cavalos, que foram os guaranis que guiaram ele pelo caminho de Peabiru, e estão saindo aqui da ilha, que é Membipi, e foram até Chuquisaca, que é Alto Peru, antigo Alto Peru, atual Bolívia, Cordilheira dos Andes bolivianos, onde já existia o Império Inca. O deputado Marquito agradeceu a participação dos diretores que deixaram as obras disponíveis. Quero dizer e agradecer a participação de todos e todas, dos artistas que deixaram suas obras disponíveis para essa mostra de cinema, e que essa mostra de cinema seja o primeiro de muitos outros circuitos que a gente possa fazer com o debate ambiental e também cultural. Obrigado.